É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje! Acorda, Steve. E aí, parece um futuro pensionauta? Bom dia, Marujo. Vai um omelete de sardinha? Não, valeu. Estou atrasado. Flint, pergunta para o Chester ver quando voltaremos para casa. Bom dia, Sam. Bom dia, Flint. Tá pronto para o seu primeiro dia? Tô, e você? Ih, olha o meu aí, ó. Boa sorte por seus novos empregos. Boa sorte, Flint. Valeu. Adiós. Boa sorte. Boa sorte. Bom dia, Flintlockwood e assistente. Sou Bárbara. Eu sei, eu sou seu fã. Magaca! Como é que é? Eu sou primata. Uma das invenções mais geniais do Chester V. Uma orangutanga com um cérebro humano no meu cérebro de primata. A nata da nata. Eu vou ser Succerone hoje. Café orgânico? Valeu. E ainda vem com leite? Você está pronto pra isso? Com certeza. Macaca. É você. É pra cá, rapazes. Bem-vindos a Leaf Corrid. Caramba. Tem quiosques de café a cada dez metros. Quer um cappuccino zero? Valeu. Quente. Mas pode ficar fervendo, macaquinho. Oferecemos adesivos de cafeína o dia todo. Ah! E temos aulas de Mocking Yoga, Light e Diet. E aqui também estimulamos esportes indoor. Que maneiro, hein? Sabe que eu nunca joguei vôlei? Eles também não. Achou sua turma. As suas ideias podem mudar o mundo? Contemple o telão da motivação. As suas ideias podem mudar o mundo? Não é o máximo. Café com quinoa? Com certeza. As suas ideias podem mudar o mundo? Claro, a imagem do Chester vê. Podem sim. As minhas podem. As minhas também. Eu tenho ótimas ideias. Estou de rosas de choque pra ideias chocantes. Pensou nautas. Que legal! Peraí, 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 peraí. Estou tão empolgada. O nosso lugar é aqui, Steve. Tenso! Segura a ansiedade, novato, até a nossa cerimônia do jaleco. O que é isso? É quando Chester vê, escolhe a dedo um grande inventor e o promove a pensionauta. Quando? Quando? A próxima é daqui a seis meses. Então envie suas ideias e quem sabe ele não escolhe você. Sério? Expressa o duplo com o chantilly no capricho. Valeu. Boas invenções. Boa rissagem difícil. Ok, Steve. Temos seis meses até a cerimônia do jaleco. Vamos arrebentar! Arrebenta! Esse é o espírito da coisa! Diga-deus as pedras de gelo com o congelente ladrô. As suas ideias podem mudar o mundo? Enfim. O garpe-faca alimentador. As suas ideias podem mudar o mundo? O entregador de entrega. Uou! As suas ideias podem mudar o mundo? Pedinha de café invisível. Please! As suas ideias podem mudar o mundo? As suas ideias podem mudar o mundo? Ah, a sua! As suas ideias podem mudar o mundo? Esforço! Se você puder me mudar o mundo? O celebracionador, uma festa em caixinha pra qualquer ocasião. Aí, vem cá, Steve! Hora de festejar! 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 Feliz aniversário! Pra você, pai. Espero que goste. Foi o Steve que escolher. Estim!